Fala galera, a gente chegou na França agora e a gente pegou um Ibs que uma amiga minha indicou e o preço ele é ótimo, os detalhes vão estar lá no site, vocês vão ver as imagens agora e o quarto ele é muito bacana e é toda a qualidade de um hotel de rede né e ele fica pertinho do metrô e o preço foi muito bom E aí a gente tá no outro quarto, gente que absurdo Pelo menos amor, é mais fácil